Uou, Castify no ar, este episódio é 83, eu sou Arthur Zostino, zika memo. Hoje vamos falar de leque da RVS, MB mexicano, Keylane, tem TV chat, serviço público pra população e vamos atender o saque do Insta. Ted City, Ted City, tu, 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 castify. Vamos dar start falando do leque da RVS. Lançou uma novinha, saiu do chapeiro agora, chamada Plantão. Acabou de sair, o chapeiro tirou, a gente já soltou aqui, Plantão. Zika memo, leque da RVS. Ele tem uns outros sons aí interessantes, o Superação, Malantrão, Sete dos Solteiros. Aí, esse aqui é meu, hein, Sete dos Solteiros. Aí, leque da RVS, Sete dos Solteiros. Ah, zika zane, tem que aproveitar o corre mil graus. Zika memo, o leque da RVS tá fazendo os corres aí junto com a Love Funk. Tem feat dele com o MC da Voz. Zika memo, se liga nessa nova leque da RVS, Plantão. DJ Aladino, Prod. Zika memo, sonzeira aí, ó. Leque da RVS, cê que brilha. Zika zane, Tedzit, Tedzit. Vamos agora falar do MB Mexicano. Esse monstrão também tá com uma nova chamada. Duro anda com Duro, Rico anda com Rico, junto com o MC Will. Zika memo, e esse nome é muito forte. É algo muito forte. Se você já assistiu alguma palestra aí, gringa ou nacional, falando sobre... Pá, progresso, crescimento financeiro, crescimento da sabedoria. Os manos vão falar. Duro anda com Duro, Rico anda com Rico. Zika memo, MB Mexicano, MC Will. E eu já trombei o MB Mexicano. Esse mano, Zika memo, ele me deu umas ideias ali. Eu tava pesando na dele. Pá, e aí, Mexicano, como que faz o corre pra virar a música? Qual que é a fita? Pá, ele... Pá, poucas palavras, uma delas foi. Aí, vai na moral, vai no seu corre, porque devagar é rápido. Zika memo, porrada. Ele citou até, pá, o motoboy. Tem os mano que vai a milhão, a milhão, cortando tudo. 120 no corredor. E tem os mano que vão na moral, na moralina ali, ó. Ambos chegam, mas ambos vão chegar. Pá, com a mesma pá. Não vai acontecer nada. Então, o devagar é rápido. Aí, MB Mexicano, cê me deu as ideias ali, ó. Muito obrigado, iluminou. Bora pro corre musical, lançar nossas músicas. Zika memo. O mano, só por essa música que cê já vê. As ideias que o mano tem ao vivo, é a mesma ideia que o mano caneta. Não tem filme, o bagulho é vida real. MB Mexicano, MC Will também, já trombei ele, o mano. Zika memo aí, ó. Mano, pá, cordialidade máxima. Aí, MC Will, piscoso. Se liga nesse som aí, então. MB Mexicano com MC Will. Duro anda com duro. Rico anda com rico. Zika memo. O MB Mexicano também desenrolei várias ideias. O mano, muita cabeça, sabedoria. Comprou o cérebro aonde. Ele faz os corres de DJ. Me mostrou ali, ó. Ele já fez show pra 50 mil pessoas. E o mano anima a 50 mil pessoas. O mano é energia. Mano, pá. Ele é o próprio energético. Vai, vai, vai. Show mil graus. Ninguém fica parado. Zika memo. Teve outra cena que, pá, ele fez. Tocou com o MC Daniel. Aí, fez a discotecagem do bagulho. Lançou vários sons ali. Ó, a playlist pesada. Aí, MB Mexicano. Sei que brilha. Zika memo. Muito obrigado pelas ideias novamente. Então, rapaziada, se liga aí. MB Mexicano com MC Will. Duro anda com duro. Rico anda com rico. Tetsit. Tetsit. Vamos agora falar da Kelane. Cantora norte-americana lá de Auckland. Auckland. Não é Auckland. Auckland. Tá com uma nova chamada Next You. Também acabou de sair do chapeiro. Zika memo. Next You. Ela vem com uma pegada ali. É um som mais romântico. Porém, ela caneta umas paradas real na letra ali, ó. E o clipão tá interessante. Tem várias minas. Pá, o bagulho deu um trampo, hein, Kelane. Zika memo. Ela tem vários sons que chaparam. E sons que eu curto muito os nomes. Pá, porque parece que temos as ideias semelhantes ali, ó. Tem o Nights Like This. Oh, Zika Zlani. Nights Like This. Nights Like Doze. Ah, Zika memo. Tem o Gangsta. Gangsta. Eu tenho a música chamada Thug Life. Pá, mesmo a linhagem de pensamento ali, ó. Tem a Good Life também, Vida Boa. Tem a outra. You Know What's Up. You Know What's Up. Faz aquela fita lá. Ah, aquela fita lá. Ah, You Know What's Up. Zika memo. Então se liga aí, Kelane Next You. O clipe vale o clique. Zika Zlani, that's it, that's it. Vamos agora de TV Chat. Solta aí, já vou agilizar. That's it, that's it. Pou. TV Chat, TV Chat, TV Chat. Não, não. Então marcha. Uh, Metropolitano Yes. Eu consigo, porra. Você consegue. Esse foi o som da Katy Perry. Encerrando mais uma A Sequência Yes. Meia hora com as melhores da programação. E continua valendo. Par de ingressos para o Hopi Hari. Você quer? Então manda. 3004-7000. Yes! Yes! Metropolitana e o Orelhão premiado. Hoje no Parque Novo Mundo, Zona Norte, valendo dois pares de ingressos, passaportes para o Plane Seiter. A gente vai ligar daqui a pouco para o Orelhão que fica na Praça Novo Mundo, altura do número 202. O Orelhão está em frente a uma padaria e do outro lado da praça tem uma agência bancária. Fique ligado. O Orelhão premiado hoje. Hoje passaporte no Parque Novo Mundo, valendo dois pares de ingressos para o Plane Seiter. A gente vai ligar daqui a pouco. Atendeu dizer no Metropolitano Yes. Fatura dois pares de ingressos para o Plane Seiter. Está afim? Então corre lá que a gente liga depois do intervalo. Yes! E Camemos e Caslene, edição master. Mostrando ali a rotina de rádio. Como que é a parada. O trampo do rádio. Tem os textos, o roteiro. As vinhetas, as músicas que tocam. Informações governamentais que tem que passar. Informações obrigatórias. O bagulho é zicar mesmo. Informar o horário, o clima. O bagulho é zica. Então em outros episódios do TV Chat. Vamos abordar mais como que é essa pegada do rádio. Rádio FM. O AM que está migrando para o FM. Então muitos programas sem música. Com troca de ideias. Mil fita. Vamos agora de serviço público para a população. Como trampar com locução. Como conseguir um emprego. Um projeto. Algo com a locução. Com a sua voz. Vamos listar aqui meios para isso acontecer. Você que se formou. Você que sempre escuta. Nossa, que voz. Você faz o que? As pessoas pá dizem da nossa voz. O Zicaslane. Precisa de um cabo novo aqui. O bagulho está dando bug. Então ó. Você pode trabalhar com assistentes. Hoje muitos produtos tem um assistente de áudio ali. Você aperta o botão. Ele fala qual que é o botão. Zica, meu irmão. Você pode trabalhar com chatbots. Aqueles que respondem. Você gerar as respostas. E a empresa vai querer fazer com você. Porque você que tem a cara daquela ideia. Daquele business. Então chatbots. Games também. Mercado de games. Games para celular. Precisa de... De voz. Mil fita. Área de games. E as pessoas pensam. Ah, mas os mano que desenvolve game é monstro. Eles não precisam. Eles vão fazer tudo sozinho. Eu já desenvolvi game. Pá, quando eu programava master. Já desenvolvi mil projetos de game. Quando se está desenvolvendo um grande projeto. Você vai querer alguma voz profissional. De um locutor profissional. De uma locutora pró. Do bagulho formada. Com DRT, shit. Então games. Produtora de games. Produtoras de games. Uras também. Pá, se liga lá na Claro. Na Team. Na Vivo. Pá, asuras. Empresas. Vídeos institucionais. Muitas empresas quando você é contratado. Por exemplo. Eles vão te mostrar um vídeo institucional. Contando qual que é o business. Pá, os projetos. Alguém gravou. E essa voz é de locução profissional. Tem vídeos também. Os festivos da empresa. De novos produtos. Vídeos para passar as novas políticas da empresa. RH, tickets, convênios. Mil fitas. Home offices também. Então muito conteúdo para ser produzido para as empresas. Também dispositivos. Em geral. Falamos aqui os assistentes. Diversos dispositivos. Eu estou com aqueles robôs. Que limpa. Pá, o Bumba. Gumba. Moda Foca. Ele vai falando ali as opções. Pá. Alguém gravou. Tem muita demanda. Cada vez mais dispositivo. Até pensando na acessibilidade. Pá. Múltiplas idades. And everything. Também aplicativos. Muitos aplicativos. Pá. Tem as vozes ali no bagulho. Locutores. Locutoras profissionais. Propagandas em geral. Publicidade. TV. Rádio. Internet. Tem as publicidades também no Netflix. Internet. Incluindo o YouTube. Spotify. Também tem as publicidades. Tem as publicidades de rua. As publicidades que tocam em locais. Em shoppings. Muita publicidade. E locutores profissionais. Podem fazer locuções para televisão. Everything. Então mercado muito grande. Só sobre publicidade e propaganda. Também voz para documentários de diversos tipos. Diversos. Natureza. Documentários técnicos. True Crime. Everything. Falando de artistas. Documentários em geral. Locução profissional. Também os cursos EAD. Faculdades e cursos em geral. Pós-graduação EAD. Tem voz. Locução profissional. One more. Zika Zlani. I'm in guest. Você que brilha. Verdade. Podcast. Você. Tanto trampar em podcast. Quanto ter o seu podcast. E aqui abrindo um parênteses. É bom. Já começar o seu podcast. Porque dessa forma. Você já vai treinando sua voz. Treinando a parada de ler. Com a câmera. Com o microfone. E isso vai te dar. Musculatura. Para trampar em todas essas áreas. Inicia seu podcast. Manda aqui no saque do Insta. A gente divulga. Para você que está assistindo. Zika Memo. Também. Editoras de livro. Tem muitos conteúdos. De livros. Não só os audiobooks. Tem também aqueles conteúdos. Explicando os livros. Curadorias. Muitas coisas sobre livros. E também o audiobook. Locuções profissionais. Também a área esportiva. É uma gama gigante. Falando até de mulheres. Locutoras. Área esportiva. Futebol feminino. Copa do mundo. No Brasil. Muito trampo de esporte. E o esporte é muito grande. Tudo. Inclusive skate. Raíssa leal. Então. Uma locutora que estava trocando essas ideias. Amigo. Mai Andrade. Inclusive. Locução para as mina. Do esporte. Mercado muito grande. Promocionais também. Múltiplas promoções. Mil fita. Cap. Cap 10. Cap legal. Everything. Muitas locuções para fazer. Profissionais. Vão requisitar um locutor profissional. Tutoriais. Falando de aplicativos. Tem tutoriais da Adobe. Como que usa o Audition. Pá. Como que põe um compressor. Tutoriais em geral. Mercado gigante também. Locuções profissionais. Além disso. Tem um. Mais. Zika Memo. Esse em Lois. É. Esse conteúdo vai dar view. Zika Memo. Realidade virtual. Realidade aumentada. Todas essas paradas. Locuções. Porque esse mercado. Tá crescendo muito. Realidade virtual. Precisa dos. Das narrações ali. Por exemplo. Se for uma realidade aumentada. De conteúdo técnico. Explicando. Como que desmonta o motor. Da BMW. Então. A locução ali. Ó. Você vai olhando o motor. Ah. Do seu lado esquerdo. Pá. Você tem aqui. O motor de arranque. Então isso. Locução profissional. Mercado gigante. Um mercado pouco explorado. Para quem procura. Trampo de locução. Então é isso. Só falamos de diversas áreas. Que. Você pode trampar. Com a sua voz. Zika Memo. Zika Memo. Serviço público para a população. Como trabalhar com locução. Como conseguir um trampo. Usando a sua voz. Zika. Que todo mundo curte. Vamos agora. De saque do Insta. Zika Slane. Solta aqui. As questões. Tem uma aqui ó. TDS27. Underline. Underline. Arthur Justino. Underline. Manda saque do Insta. Rapaziada. Manda DM. Rapaziada. Usando underline geral. Então ó. Como trampar. Aí no Castify. Ô Zika Memo. Zika Memo. Então as paradas ó. Podcasts igual Castify. Precisa de roteirista. Precisa de. Pá. Operação de áudio. Edição. Então tem trampinhos aí ó. Vamos trocar as ideias. Eu vou te acionar aqui em seguida. Muito obrigado. Se que brilha. Zika Slane. Castify chegando perto do final. O que? Não foi tudo? Foi tudo aqui ó. Os conteúdos. Estamos no minuto 12. Foi tudo aqui ó. TV Chat falando do rádio FM. Zika Memo. Então. Castify. O melhor podcast de música. Castify. Cê é Zika Memo. Tchau 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 T Tchau, tchau.